Falando em coieta de ovo e bicharada que nós estávamos falando ali, você conheceu a Marilinda Bisneta do Tonho, lá de Birindópolis? Conheci. Bonita, né? Completou 21 anos esses dias, penso em um mulherão. Ela é farmacêutica, trabalha na farmácia ali do lado da padaria ali. Faz anos já que ela trabalha ali, acho que com 16 anos já começou. Eu era meio doentado na época, morava lá, sempre ia comprar remédio ali, né? Ia lá, ela falava com a gente, explicava bem certinho, pegava o pacotinho de remédio e vinha pra casa. Esse dia atrás eu fui lá e comprei remédio pra 400 e poucos reais, eu não tava com uma dor nas costas. Eu fiquei um de papo, porozendo ali. Antes de eu ir embora, ela me fez uma proposta, me deixou de cara no chão, a mil... Te pediu em namoro ou casamento? Não. O que então, que é proposta? Ela me disse que se você não pagasse esse remédio, eu ia te meter no SPC. Pois é, tio, mas é que não tá fácil negócio nenhum hoje em dia. Você pode ver, as firmas estão quebrando, as empresas parando de produzir. Só o meu vizinho sim que tá bem. A clientela dele cada dia tá crescendo mais. Ela vende o quê? Roupa de criança. Mas é verdade mesmo que a gente vive nesse mundo, é tudo ilusão, é tudo ilusão. A gente mora e o dinheiro fica. Engraçado que comigo eu não morri e o dinheiro já se terminou. É, não tá fácil tio, temos que arrumar algum outro ramo, alguma fonte de renda extra, né? Pra ganhar dinheiro? É. Ganhar dinheiro ou ganhar um carro. Eu fui num rodeio lá em Belindópolis. Ah é? Você é laçador gineta? Por quê? Eu não era tão laçador, nem gineta também, mas me apanharam depois lá. E ainda quando falaram lá, o tio veio a cá dar uma gineteada aí. Mas eu não vou, digo. Daí eu me lembrei, digo, mas tio Mário, nosso parente, né? Ficou nove minutos em cima do cavalo, né? Pense. Quase matou da canseira, é gordo daquele jeito. Daí me chamaram lá e diziam, o prêmio é um chevette cinza. Mas eu de Goiá, já que andamos de pé, me boleia. E saltei em cima daquele cavalo. Era um malacara de oito anos, ele tava sorto na invernada. E eu montei e você boleia, mãe. Ele saltou fora nas arquibancadas, fora do... Onde é que fazia o rodeio? E mandamos pras invernadas fora e foi embora. Já fazia um dia e pouco que nós tava... Sobe, morri, desce, morri, entra nos matos e ia embora. Mãe, e daí sem comer? Comia como? Comia quando nós passávamos por baixo, aquele guaviroveral, velho, assim... Era grosso de guaviroveral, quando ele metia a cabeça pra me sortar de bico, eu juntava os pinhados de guaviroveral e comia a minha dele. Nossa! E você mandava me fumar uma hora pras invernadas. Mas pra beber água? Quando nós atravessávamos o lajado, ele metia dentro dos assuntos pra me sortar de ponta pra dentro, eu juntava uma conchada de água e tomava, me molhava, me fumava e foi embora. Entramos num guamirinzala, todo esse guamirin meio torto, e ele pulava pra cima pra me sortar de costas, pra enroscar os guamirinzala. Quando ele bolhava de pato, ficava só com as patas de trás, eu levava a mão assim, juntava aqueles fechos de fruta de guamirinzala e assoprava. Daí, três dias, chegamos no trote na frente, lá onde o vovô tava esperando o Tonho. Quando o apeiai, eu digo, tá aí o cavalo. Ele disse, meus parabéns, você vai ganhar um chevetinho cinza. Exato. Daí fomos lá pra ver, chegamos lá, daí ele disse, bah, infelizmente, eu achei que todos os dias que você demorou pra abortar, você tinha morrido, o cavalo tinha morrido, e nós metimos fogo no carro, ó, tá aí, puro cinza. Tio e Sobrinho Ihuuu!